Mãe, deixa eles agora Deixa eles agora Deixa eles agora Deixa eles, deixa eles Anderson, aumenta essa música pra mim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nossa Tá engolindo a cabeça Essa tua cara Nossa que eu amo essa música Não sei V from the world Meu amor de Deus Vising V lá, tem muito famoso Vem nas phosphas Vem nas Vem nas Vem nas Eu não aguento. Deixa a mãe, deixa a mãe. A mãe está mais bem criada.